Como começar no marketing de afiliados? Bom, o primeiro passo é você compreender o universo da internet, tá? Por quê? O marketing de afiliados é inserido dentro do marketing, então você vai precisar entender a questão de divulgação, como promover os produtos, os tipos de promoção que existem, você vai trabalhar com o YouTube, trabalhar com redes sociais, vai fazer tráfego orgânico, tráfego pago, qual que é a linha que você vai seguir para realizar a venda dos produtos. Outro ponto é você entender também o caminho que você quer seguir, porque afiliado costuma ter um padrão, tem gente que se dá melhor com afiliado de infoprodutos, tem gente que se dá melhor com afiliado de serviços, tem gente que se especializa numa área e consegue ser muito bom nessa área porque entende da forma como vende, entende as melhores estratégias, então é tudo questão de você analisar o que você quer começar, onde você quer se inserir, quais são os seus objetivos e os resultados que você está buscando.